Porque se tem um profissional que entende e que aceita e que acolhe e que ama, não é quem fez isso lá em Harvard, que tem um currículo surreal. A família, a mãe, hoje o que a gente falta para tratar o autismo é percepção, intuição. O que é que essa criança gosta? Eu tenho que senti-la. Para me sentir alguém, eu preciso primeiro me sentir. Eu preciso estar bem comigo mesma. Hoje, se você quer ver uma criança mais saudável dentro do lar, é quando você tem uma família unida, saudável, bem, em harmonia, em sintonia. Só que o que acontece? Quando a criança, ela, vem no mundo com o autismo, por exemplo, a mãe, ela percebe, ela intui algo dentro dela, fala para ela. Geralmente, o pai fala assim, mulher, você está louca? Você está colocando coisa no menino. E depois do diagnóstico, foi culpa sua, porque você falou. Então, a mãe é a culpada se falar, então ela é a culpada se não? E você não é obrigada a aceitar. E cada um se limite à sua insignificância. Tem que aprender a colocar os outros no seu devido lugar. Seja quem for, seja filho, seja marido, seja cachorro, papagaio, cada um se limite à sua insignificância. Porque, muitas das vezes, a mãe, ela tem que caminhar contra a maré. E é difícil, porque, muitas das vezes, a maré está toda errada e é só ela que está bem. Então, se essa mãe, ela não procurar ajuda, para entender, de fato, aquilo que ela está de frente, ela vai viver num processo de morrência. Ela vai viver num processo de diluição. Ela vai viver num processo que... Eu falo que é de crucificação. A mãe, meu filho especial, sabe o valor de um olhar, de uma palavra, das palmas, do pulo, do correio. Ela, como ninguém, é feliz com os... Agora, eu vou fazer a palestra para os homens, né? Para falar que eu só falo de mulher.